Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um passeio diferente A gente veio no circo Primeira vez o Lorenzo no circo, né? Então vamos ver como que vai ser Ele tá super animado Ele tá super animado com o palhaço Palhaço, vamos tirar A Lu também tá usando máscara E tamo entrando no circo A Elisênia com a eslorentia, mãe Já tá querendo já, né? Quanta coisa que tem aqui pra gente comprar Comida, brinquedo O comércio é bem forte aqui dentro Para as crianças, olhem só Agora sim, formando da mão A gente vai pegar a força! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora teve um intervalo aqui no circo, estou ganhando carinho. Estou ganhando carinho. Estou ganhando carinho. Estamos indo embora do circo, mas foi muito legal, valeu muito a pena. O Lorenzo curtiu demais, né amor? Ele batia palmas, sem a gente falar nada, sabe? Ele ficava feliz e batia palmas. Filmei bastante para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Me sigam lá no Instagram, quem ainda não me segue. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Você gostou do circo, filho? Pode tirar a máscara agora, amor. Já limpiamos sua mão. Ele ficou de máscara o tempo todo. Duas horas de espetáculo e ele de máscara. Muito bem, filho. Manda beijo aqui. Tchau. Tchau.